Música Agora vai né? Agora é todo mundo pronto Let's move Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula E aí essa galera do avião Não, não, não Esse caminho Pula, pula Deixa a Lund pra mim Pula, velha Pega pra mim, se você não conseguir, porque não é seu Olha só É, é que é isso aí Quando eu tava morrendo na pola um pouco, se fudeu Passou assim mesmo É rio eu acho Meu amigo Ô Tênix, teu canal tá com uns 11 inscritos É Teu canal tá com uns 11 inscritos É É eu, tua mãe Teu pai e tua família só É Como assim 11? É, pô, 11 É inscritos no canal dele 11 mil É, não, é 17 mil Acabei de ver Ô Tênix, eu confesso que eu fiquei com raiva de você Esse tempo que eu fiquei sem internet Por quê? Porque toda vez que eu ligava a internet do celular Eu... Eu não tenho pacote de internet, tá ligado? Eu uso do meu crédito É, é lá Força Tática que vai de novo Pai RF Puta que pariu Vem Tudo aí baca Tô pegando na divulgazão Agora aí Tô com duas PT aqui Duas? Duas Você tem de um irmão curagado? É, tem né? É Mas não peguei esse capacete do level 3? Tem capacete do level 2 aqui, Apolo O Erick Tem algum tempo da casa Achei Passei por ele, mas tava procurando arma Por isso que não peguei Fui num lugar bom aqui Achei um monte de arma, até uma SCAR Coletizão Só tô com o palhaço Comandagem é Red Dot, vai vendo Red Dot na PT Tô aqui, não é calma Não é calma Pega essa 12 aqui, vai Ah pega, tiro Pega e tiro É... É... Tchau, tchau Tchau, tchau Pare, pare Pare, pare Pegue um Winchester, velho É bom Não Tem que falar assim Tem uma Mini 14 aqui, mas não tem munição Opa, essa é boa Não, mas não tem munição não Apolo, apolo Consiga Tá porra, onde, onde? Tá porra Oh Onde, 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 onde? Não sei Só sei Foi por aqui Eu atirei nele e ele... Ele atirou em mim de volta Nada demais, né? Mais um dia no... normal no PUBG Foi o Alarroa, pô Tio de anel Alarroa sempre atirando os outros Alguém precisa de mira aí? Eu tenho uma Red Dot Tem uma zona feia e da gente morre Tem um Scarelli aqui Alguém aí quer um... Um colete de level 3? Eu 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 também Nossa, como você é Você é Maxão Você tá ficando normal já Com a boca negro 8x Olha isso Opa, achei uma 8x É meu primo aqui Ô, louco Achei Vou botar... Vou botar... Tem uma... Tem uma... Tem uma... Caralho Aqui na minha arma Vai passar fuma aqui no Nordeste Tá aqui que eu vou pressar dela New Opa, cara aqui ó Opa, cara aqui ó Agora não é trollar Opa, cara Opa, cara Opa, cara Opa, cara Opa, cara Opa, cara Eu não peço 8x aí que eu vou fazer um regaço agora Opa, cara Opa, cara Opa, cara Opa, cara Opa, cara Aê Fast Tá brindo Tá brindo Eu vi mais Eeeh, olha minha mão aqui o Genix Sniper Sniper Car98 Aê Wesley Fudeu pros cara É o que? Fudeu pros cara Por que eles vão matar nós tudo? Car 98, 8x Eu tô com minha 12 e com minha Ah, eu tô com uma arma aqui que é igual A gente tá fora da safe aqui Prometido mesmo Não passei Ei, nossa Agora eu vou arregaçar mesmo Eu escutei essa risadinha do Vlad Sabe o que que é? O Wesley Vê se você vai escutar o tiro da cara Eita Aquela arma lá, né? Não, é, car 98, só que com o silenciador Eu vi Engraçadão, né? Me dá um dólar Tô vendo a safe já vindo pra cá Tô com meu Damião Tô vendo ae? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Você acha que eu vou fazer um drop? Eu estou quase conseguindo Eu estou quase conseguindo Cover me! Cover me! Cover fire! É de 8x também, Wesley? Não é só o HP não que ele está dando O que é que eu vou fazer? Olha o cara lá Errei Errei Ostras Negativo Está com o Kevin ali Acertei Vai ter a melhor arma Vai ser ruim na arma Já estou de Kombi Já estou de Kombi Puta, qual é uma merda, velho? Vou pegar ela da pistola A redidote da pistola com ela Alguém quer uma carona? Não, não Não É... bora pessoal Estou indo para o inferno Vamos Lá tirando a tua mãe e trouxe Eles não caem então Vai toda aí, toda aí A porra Tira em mim, tira em mim, tira em mim Tem dois, tem dois, tem dois Estou vendo Um Tem um descendo a montanha, tem um descendo a montanha Tem um descendo a montanha Tem um descendo a montanha Qual montanha? Essa aqui em cima de mim? Isso, perto de entre o trezentos Matei 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 Boa Tem mais um ainda não? Tem, tem mais um Não tô acreditando nisso não, e aí apó, acho 12k pegar 8x Sério? Tô subindo a montanha aqui pra ver Eu sei Eu acho que esses dois eram boas Ó, tem um cara ali ó, tem um cara ali ó É o que eu derrubei Mais um, tem mais um Mais um ainda Ui, agora vai Alguém quer uma 4x? Não, mais alguém aí não De boa Carro, carro, carro Ah, é o outro Puta que pariu, véi Mas consegue trocar firma, firma? Pera que é um tesão aí, fica de carro, véi Ó Tiro, tiro Tira na frente, parem de aterar, parem de aterar Ah, tô vendo Tira não, deixa isso embora Tira Vai parar ou vai acertar um tiro Agora que tá fechando Mira no drop Mira no drop Mira no drop Só que a gente tá fora da safe, tá fechando, porra A gente tem que ir, caralho Pode ser, eu tá mirando aqui ó Do lado a Kombi E a Kombi, não tô vendo a Kombi Tá, tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Tô vendo o cara, tô vendo o cara Acertei Tá vindo, tá vindo É um drop, porra Yes, yes, é Do, 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 do Do, 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 do Lá direito, tá na pedra Tá na pedra, tá na pedra Isso, os dois tão na pedra lá Tô tirando neles Achei Derrubei Segura, segura, segura Segura eles aí, segura eles aí Vai lá no drop, ó Vai lá na pedra Vai pegar, vai pegar a Kombi Vai, 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 pode ir correndo, pode ir correndo Tá na Kombi, tá na Kombi Acertei o pneu dela Caralho, a safe tá aqui, fudeu Fudeu muito Acho que eu consigo chegar ainda Acho que eu consigo chegar ainda Não, é melhor você me salvar Não, é melhor você me salvar, não Vai, anda, anda Misericórdia Eu falei Lá em cima, lá em cima tem alguma coisa Olha, a área tá fechando Não consegue vir não Ele tá brincando de bate-bate É um zero à esquerda Os caras não, meu filho, eu tô aqui, ó Olha eu aqui brincando de vivo ou morto, ó Porque eu não sou carioca Bom, eu fui... Os carioca eu não sou de vivo ou morto Só de morto Eu ia rir se o Penix levasse uma topada agora Eu ia rir se o Penix levasse uma topada agora Olha a Kombi lá Olha a Kombi lá Tem ninguém não Tá, eu vou confiar Tá bom Pode ir, rapaz Pode ir, rapaz Ih, e por você eu morro, o trem vem O Penix mente, tá? Ei, a 1, a 1 não, né? Não Não Sinto ele A MP não ouviu, é? Tem que dar o silenciador aí, dá pra mim Silencedor? Pera aí 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 Só um, Don Não, só um. Primeiro eu acertei, o segundo eu errei. Deitou, deitou. Eu dropei ali até. Tá porra, tiro, tiro. É em mim, foi em mim, foi em mim. Tô do lado. Eu vi que foi dessa. Tá onde essa porra? Vou subir lá, pode de onde veio. É nessas pedras vermelhas aqui. Eu vi a cara que eu olhei no mapa. Também acho. E de onde que veio o tiro? Tô com a 4x aqui, cara. Agora que tá fechando. Tá vindo, tá vindo a safe. Ninguém tem que ficar. Pede pro da Kombi esperar nós. É o da Kombi. Vem, 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 vem. Agora vocês querem o da Kombi? Claro. A Kombi tá esperando todo mundo aqui. 2,50 a passagem. Vai não, Kalk? Eu já tô dentro. Não, não, eu vou morrer lá que eu vou correndo. Olha o aleijadinho de combate. Ai vai, falta a gata, falta a gata. É? Pior que tá com porca mesmo. Ah não, isso aqui é um peijão não. É que o rodatelo. É um peijão não. Boa Kombi, chegou no destino. Carro, cara lá embaixo, cara lá embaixo. Tô vendo o carro. Ali em cima. Seu carro já tão viveno. Carro, mano. Ah, foi pra negativa, filha da puta. Tão indo no drop, tão indo no drop. Tão indo no drop. Pô, a gente tem azar de cair longe dessa porra. Tultou de novo. Um minuto. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Tá perto. Tá, 200 metros. Ó. Tiro. Da onde, da onde? Trinta. Tô vendo. Ih, o cara entrou na pênia. Ih, o cara entrou na pênia. Ele entrou na pedra, viado. Juro. Trinta? Porra. É, veio do trinta. Veio do trinta. Pra você. É. Ele entrou na pedra, filhote. Tô vendo essa praga. Ele tá... Ó, lá, ó. Ó, lá, ó. Pô, garoto, bom. Ó, tá a cara de novo. Eu matei um hack, eu matei um hack. Sou hack dos hacks. Ó. Tá a banca bola. Tá que não mata um cara de costas, é um bosta, hein. Não, ele entrou na pedra, pé. Eu vi, eu não achei. O bicho de trás é isso mesmo? Tá, é avião. Não, tô escutando. Tup, tup. Opa, o airdrop caiu aqui, hein. Eu vou mirar nele. Eu não vou nem, eu vou mirar nele. Também só parece que tá caindo meio perto, mas você vai olhar. É, scooping the drop. Isso. Ré de fumaça, ré de fumaça. Ré de fumaça. Ré de fumaça. Ó, tô vendo o carro, indo pro drop. Tô vendo o carro também. Você? Eu tô vendo o Peugeot aqui quebrado, é esse? Não, tá indo pro drop, eu vou mirar neles. Não tem como colocar a arma no... Pra ser ser rajada? Tem, pô, aperta B. B. Bravo, bravo, bravo. Valeu. É, bravo. Cara no... Perto do 75. Aqueles aqui, ó. Cê foi atirar? Eu sabia onde a gente tá agora. Não caiu, não caiu. Foi o Jinx que explotou a porra da posição. Os cara viu nós, é, atirei. É, claro que você atirou. Vai que eu vou cair, vai. Cair, ó. Tô dizendo. Cê é um azar, me cê tá em pé lá, ó. Caralho! 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 Que pariu, cê vai pra caralho! Oxe, eu tô atirando, mas tá acertando a monta ainda. Levanta aqui, levanta aqui! Levanta aqui, Tim! Calma, tô chegando. Levanta aqui, caralho! Ele vai trope lá. E eu vou me tocar... Tá com a molotov lá, ó. Sai, o que tá fazendo? Morreu todo mundo. Corre pra cá, Paulo. Não tem que levantar, corre pra cá. Não dá tempo. Corre lá e eu pego outro. Enquanto ele mata lá os caras. Eu tava atirando... Eu não tava atirando esses não, que tava perto de nós. Tá com a boca agora, de sério, sério. Porra, tá de sacanagem! Eu tô morrendo. Tu tem vida aí, Apolo? Tenho, tenho. Tô atirando as minhas fome também, pelo amor. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Ganhamos, ganhamos. Para, 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 para. Tô nem de Sniper, viu? Eu tô de M16. Naquele P. Tem um negro ainda zoando do meu lado. Odeio o negro. Odeio o negro. O meu capacete... Vamo, 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 vamo. Tem VSS aí, tem VSS aí, tem VSS. Grande voz, tu de carro? 75 tem cara. Tá vindo pra cá. Vocês dois tavam atirando do carro, não era? É, o cara que tava na nossa frente. E eu tava atirando junto no do... Coisa, no 75. Capa 3, ó. 8x aqui, ó. Olha o cara lá, na nossa frente, na nossa conta, na nossa conta. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Combo. Como é que eu vim buscar ele? Isso aí. Tira em mim, 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 tira em mim. Viu em trás! vem em trás! Tá pora! Tô vindo na mato lá. Acho que eu vi, acho que eu vi. Ih mesmo da p***? Alguém municione do 9. Ó, tô na negativa de um poich aqui ó. Vem cá, cabe! Beleza, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí Tá mirado? Não, não, deixa, ele tá lá do outro lado do bagulho Se ele aparecer eu tenho chance, tá ligado? O problema é que eu não vi Eu também, eu tô de SKS Aí sim Ih, mas a zona tá fechando aqui, ó Calma, dá tempo, dá tempo Tá tirando aqui, ó Para Caraca, eu tô me curando Eu vou morrer de curar a minha vida Ah, eu tô tomei, car 98 Tu tomou? Tomei Esse dano que eu levei, só pode ser car 98 Ah, já vi, já vi, já vi Deixa eu rir lá Porra Que aí, que filho da porra Sona Sona Sona, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo Vai, vai, tô chegando Vai, vai, tô chegando Perdi o visual, perdi o visual Morreu Tem o cara aqui embaixo, olha Isso, joga Na árvore ali, ó Revisão 105 Revisão 105, 120 Na árvore, foi para a negativa Tô vendo Boa, esse mesmo Tem um lá em cima, tem um lá em cima, pessoal É N, novembro Apolo na tua esquerda Tá descendo aí, ó Subindo, sei lá Tô Tô vendo, tô vendo, tô vendo Quase, filha da mãe Puta Vector Tá de sacanagem É dois, é dois Tô subindo, tô subindo, tô subindo Eu não sei se tem outro Tem só É, tem mais dois Não, tem mais um só É o da árvore, é o da árvore Achei Tá 120 Bem no cantinho do 120 Vai tomar dano agora Olha lá, correu Matei Boa Esse vídeo ficou top Único tiro que eu dei, pegou Tchau 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 Tchau